Fala pra mim aí do vlog que a gente está falando, é o Marcos, dos drivers. Estou meio sumido aí, dos vídeos, né? Alguns não sabem, mas eu fui desligado da expressão Itamaraty, dia 15 de fevereiro. Sem motivo aparente, negaram aí a despesa de contingência, né? A diminuir o quadro desses reservas e a gente está aí. É disponível no mercado. Estou aqui hoje, acabei de chegar da academia e cuidar da saúde, né? Preparar o bichão aqui, ó. Quem não sabe a gente tem também um ônibus, né? Esse aqui é um Scania K. Ele é no Comfort Shift, tem uma excursãozinha que apareceu aí. Mas esse carro está pra venda, tá? Quem tiver interesse, chamando privado aí. O ar-condicionado dele é Thermo King, carro de 50 lugares, tá bom? Esse carro está pra venda, tá? Esse aqui é um, pra quem não conhece, é um Buscar. Isso é um Buscar. Jumbu 760. Isso aqui foi do motorista que não ergueu o suspensor, bateu a frente do carro embaixo. Vamos arrumar o para-choque, né? Carro 98. Esse aqui é o último Scania de série, 360 e o primeiro Comfort Shift, né? De série. Tem alguns detalhes, pintura toda metálica. Esse aqui é um ex-São Matheus, né? São Matheus Turismo. Prefixo 1500. Estava rodando pela minha empresa, Fius, né? Transporte Turismo. E agora está agregado na Unibrasil, né? Porque, afinal, ele fez algumas viagens lá pra Bahia. Então, o veículo está aí, ó. A gente vai em ter esse. E a gente está aqui. Acabei de fazer uma formação no... No... No 7 Senat. Fiz dois cursos lá, né? O MOP. Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. E o Cargas Indivisíveis também, né? A gente fez os cursos aí. E... A gente está por aqui, ó. Disponível. Está guardando alguns cursos que já soltou aí, né? Soltei alguns cursos pra... Pra acompanhar algumas vagas de motorista aí. Mas até agora não. A sorte não sorriu pra gente, né? Mas quem é precisar do carro, está aí, ó. A disposição. O carro pra fretamento também. Enquanto isso, enquanto não vende, a gente pega os fretamentos. E... Quem tiver interesse, né? Fazer uma parceria, toma aí. Estamos à disposição. O carro, ele está documentado. Certificado, a NTT, né? A LIT dele está em dia, né? Que é o lado de inspeção técnica especializada, né? Pra que autorize o carro a estar fazendo viagens estaduais. Esse carro, até um tempo atrás, estava fazendo linhas lá pro Maranhão. Pra Baixada Maranhense. Fez, no todo, 14 viagens pra lá. Na região de Penalva, Santa Helena, Pinheiro. Então, naquela região. Fez algumas viagens pra Bahia, né? Rio de Janeiro, Curitiba. E fora as viagens aqui na região, na cidade. Tá bom, pessoal? Então é isso. Trazendo alguma novidade pra vocês aí. Realizando aí a situação. A gente deu uma sumida do... Né? Do... Da página. Mas estamos aqui. Beleza? Tendo novidades aí, eu vou avisando vocês. Um grande abraço a todos aí. Tudo de bom.